Música Patrocínio Sebrae Amazonas O Amazonia Empreendedora está de volta e lembrando não esquece de curtir a nossa fanpage facebook.com barra Amazonia Empreendedora Todos os dias temos uma mensagem bem bacana de motivação para você empreendedor E agora neste bloco você vai saber que o contato pessoal com o agente de viagem, a experiência e o conhecimento mantém viva uma agência de turismo que ultrapassa as 5 décadas Compreender o mundo dos negócios em um parque industrial com mais de 700 empresas, a paz competitiva no mercado Música Formada em publicidade e propaganda, a paraense Lorena Lima, de 26 anos, é a gerente corporativa da empresa O primeiro passo foi dado num estágio há 4 anos Hoje ela conhece o mercado competitivo, o das indústrias do polo incentivado de Manaus Exigência é a palavra de ordem para muitos executivos que precisam de uma viagem a qualquer momento Lorena está pronta para a missão E hoje o que realmente todo mundo necessita no polo industrial é o atendimento personalizado Que é o 24 horas que a gente trabalha hoje em dia A gente tem um telefone corporativo Cada empresa que a gente atende, eles têm esse telefone corporativo E pode ser na madrugada, no final de semana, feriados, enfim Ele sempre vai estar ligando para esse número E a gente sempre vai atendê-los conforme a necessidade O desafio é que todo santo dia, saio de casa, fico dizendo Nossa, o que hoje eu tenho que enfrentar pela frente? É um mercado que a gente sempre tem novidades diariamente Tanto nas companhias aéreas, como nas redes hoteleiras O nosso próprio cliente, eles não dão essa oportunidade de enfrentar novos desafios Então todo santo dia a gente sempre tem uma coisa que a gente pode estar pensando O que a gente vai esperar hoje do nosso dia a dia? Qual é a experiência que a gente vai estar tomando nesse dia? Fora do ambiente formal do centro administrativo Duas agências fazem parte da Amazon Explorer A decoração é um convite para muitos destinos no Brasil e para o mundo Elígio Neto é auxiliar de cartório E Loiana Cruz, autônomo O casal está planejando férias para o fim do ano Para eles, quanto mais rápido a compra das passagens acontecer Maior será a economia O destino da família é São Paulo Vocês saem de Manaus dia 21 de dezembro, às 10h10 da manhã E chegam no Arulhos às 16h10 da tarde O retorno no dia 10 de janeiro, saem meia-noite e 50h, chegando em Manaus 2h48 Que dúvidas você trouxe para a agência de viagem? Bom, o primeiro foi os horários de ida e de volta, os valores, quantos seriam, né? Então é melhor conversar pessoalmente que pela internet, né? Você tira mais dúvidas É bem prático, fácil também E por um momento já dou uma volta com a família A agência de viagem tem como gerente alguém com experiência no ramo Regiane Dias trabalhou durante oito anos numa companhia aérea E há 15 anos está no mundo das agências de viagem Ela defende que o conhecimento é fundamental E que apesar de todo o avanço tecnológico É preciso o contato pessoal para montar uma excursão de sucesso O agente de viagem, ele conhece os melhores destinos Ele pode te oferecer melhores voos, melhores tarifas Ele tem uma ampla visão de tudo Ele está justamente trabalhando para te dar o melhor do teu sonho Porque às vezes você tem o sonho de fazer uma viagem E você não conhece muito bem o destino E o teu agente de viagem te dá todas as dicas Os melhores hotéis, o melhor aéreo, o melhor preço Então assim, te passa uma insegurança Para você fazer uma realização da tua viagem da melhor forma possível E a agência de viagem é eterna Até porque é importante você colocar que uma agência de viagem Ela tem um leque de serviços muito amplo Nós estamos falando aqui de aquisição de passagens aéreas De viagens corporativas Nós podemos falar de congressos, de eventos Podemos falar de receptivo De cruzeiros estrangeiros, por exemplo Então assim, o agente de viagem tem Uma gama de serviços para oferecer Que é impossível que um dia você fale Ou um agente de viagem tem data limitada para trabalhar O Amazônia Empreendedora vai para um breve intervalo E no próximo bloco você vai ver que com o auxílio de um programa do Sebrae E a vontade de empreender Mas a qualificação de colaboradores Alimentam o sucesso de uma planificadora Na zona norte de Manaus Não sai daí que eu te espero Você sabia que o uso de gás natural é mais econômico? E para incentivar proprietários de carros A aderirem ao sistema de gás natural veicular O GNV A Cigás Oferece bônus de mil reais Para adesão ao kit Serão 250 contemplados Com a bonificação da Companhia de Gás Natural do Amazonas Converter o veículo para abastecer Com combustível mais barato Sustentável e seguro Nunca foi algo tão acessível Para participar da campanha GNV Fazendo mais por você Basta apenas o condutor converter o carro Em uma oficina credenciada Fazer a vistoria no Detran E agendar a entrega da documentação na Cigás Pelo fone 0800 723 3202 E fazer a retirada do bônus Acesse o site da Cigás E leia o regulamento da campanha O GNV é garantia de mais desenvolvimento para você E para a Amazônia Participe! Patrocínio Sebrae Amazonas